Praia Grande, São Paulo, e tem a cobertura espiritual do pastor Reinaldo Salles. Ganhou um troféu de destaque lá na Baixada Santista. Que história era essa de ganhar um troféu, Henrique, tudo mais? Conta tudo pra gente. Boa noite a todos os vereadores, né? Quero dizer que estou muito feliz por estar aqui com vocês. Compartilhando um pouquinho com vocês, todos os vereadores, parabéns para todos vocês. Isso mesmo, né, queridos? Estivemos em Ana, que foi uma das pastoras, foi um destaque, né, do ano de 2013, ali, pela Baixada Santista. Somos ali da Baixada Santista, Praia Grande. Estivemos aí, um beijo pra esse povo do litoral, que sempre recebe a gente com tanto amor, com tanto carinho. Beijo pra Praia Grande, que também tem um abraço de Jesus. Estique no Batuba, um beijo pra o Batuba, Assembleia de Deus do Ministério de Santos. Estique no Batuba, Estique no Bebedouro, participando ao Mademis, um beijo pro abóstolo Paulo Alves Corrêa, que é muito querido, um pastor muito querido. Professora Pauliane, professora Ivã e todas da equipe, o Silas, a Lu, Deus continue abençoando. Com certeza. E aqui que está, gente. Foi pra você. É um CD duplo. É um CD duplo, né? Isso, gente, a gente tem esse CD duplo ali, né? É um CD duplo ali, né? É um CD duplo, né? Um CD duplo, né? Um CD duplo, né? Com play pack, né? Já dá pra você cantar, irmã. Com certeza. Dá pra cantar, irmã. Todos os nossos CDs. Hoje a gente está lançando, né? O terceiro CD, que é o CD Arrindo e Volta. Hoje a gente vai estar cantando o CD O Relógio de Deus. Exato. O Relógio de Deus, ele nos levou no... Mais de 150 cidades do Brasil. Então, balancei a Jesus. E Deus tem feito, assim, maravilhosos através dessa canção. O Relógio de Deus. Isso tem sido um marco. Tudo no tempo de Deus. É verdade. Como eu gravei esse nome agora. Foi o primeiro dia a volta, sabe? O que Deus tem feito. As promessas de Deus. O que Deus, ele falou que ia fazer na minha vida, ele tem feito. Glória a Deus. Estou muito feliz por Senhor. Estou a viver um momento, assim, muito feliz na minha vida. Muito sério. Glória a Deus. Eu te sei um legão. Então, para chegar aqui, todos os adoradores têm uma história. Sabemos o quanto é difícil da gente chegar até onde a gente chega. Você tem nos dado força e que nós chegamos para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Como é gostoso ouvir isso, né? Glória a Deus. Noite com os Adoradores é um canal de bênção. Com certeza. Não só para abençoar você que está aí do outro lado, mas todos os adoradores que aqui passam também divulgando o seu projeto, divulgando esses pedidos lindos e maravilhosos. Então, ela canta para a gente agora, Mary Ellen, do Noite com os Adoradores. Aleluia! Aleluia! O relógio de Deus Tá marcando o último segundo agora Está chegando a hora da sua vitória 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 O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da sua vitória Quem era era assim, naquela mansão Era o mais pequeno entre os seus irmãos Pastor e o de ovelhas do campo ficava Em meio àquela relva Deus adorava Mas enquanto isso o tempo corria O ponteiro do relógio do céu se confia De repente Deus falou com Samuel O relógio está marcando o último segundo Vai um dia a dia, rei de Israel Enquanto você vai orando, adorando Exaltando o ponteiro do relógio do céu Está marcando a caminhão Está marcando a caminhão de que se passa Se afirma na hora que Deus não foi bom Para te dar vitória Enquanto as lágrimas ignoram o rumo O carinho do relógio do relógio do céu se afirma a caminhão de que se passa O Senhor está marcando o último segundo Está marcando o relógio do céu se afirma a caminhão de que se passa O Senhor está marcando o relógio do céu se afirma a caminhão de que se passa Quando o relógio do relógio do céu se afirma a caminhão de que 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 O segundo vai bater agora O relógio nos chega Está marcando o último o segundo agora O relógio está marcando o último o segundo Está chegando a hora da sua vitória O relógio de Deus está marcando o último segundo a glória Está chegando a hora da sua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da sua vitória A gente fica tão feliz, rapidinho, só um comentário aqui No último domingo